Cara, como é que tu foi pra você lidar? Pergunta meio difícil, meio bad vibe, desculpa baixar a vibe, inclusive. Mas, pô, a gente teve, há algum tempo atrás, o falecimento do Jorge Lafon. É. E a gente teve o falecimento bem mais recente do Batoré. É. Como é que você lida com isso, cara? Eu vi na mídia que tu precisou... Tu acabou passando mal com o lance do Batoré, não foi? Não, não. Eu fiquei ruim quando morreu o Loredo. É? Como é que é pra você quando acontece essas paradas, cara? É muito triste. É assim, uma... Especialmente o Batoré, que você vê toda hora, né? Não, e o pior dele é que ele ficou zangado comigo um tempo. É mesmo? É. E a imprensa se aproveitou disso. E amplificou a coisa. E amplificou. E depois, ele não estava falando comigo. E um dia, ele foi fazer a novela, o Chico, o Velho Chico. E ele fez um personagem maravilhoso. E eu liguei pro Zé Américo, que é muito amigo dele. Falei, Zé, você fala pro Batoré, que ele está de parabéns, ele está dando um show na novela, não sei o quê. Aí ele ligou pra mim, ele começou a chorar. Fiquei emocionado também. E ele voltou a trabalhar comigo. O momento que vocês não estavam se falando. Ficamos dois, três anos. Ele não falava comigo. Entendi. Eu também não procurei. Mas aí, no futuro, ele voltou a trabalhar contigo. Voltou a trabalhar. Acho que quando ele veio participar aqui, ele estava na praça. Mas ele já estava, já não era o Batoré. Ele já estava... A gente se sentia que... Duro, duro foi perder o Golias. É. Foi. Esse foi... O Golias fez parte da tua história há muito tempo, né? Ah, nós começamos juntos. Nós viajamos o Brasil inteiro juntos. Fizemos uma carreira juntos. Eu escrevi 90% do que o Golias falava. Era escrito por mim. Era uma simbiose ali. É, era. E um grande amigo, né? O Golias era um irmão que eu não tive. Eu não sei do que o Golias faleceu. De câncer generalizado. Entendi. Caralho. Começou com uma próstata, daí subiu, foi subindo. Entendi. Essa foi a pior pena. Foi, foi porque é uma coisa assim... A gente tinha muito... Nós éramos muito amigos. Muito amigos. E quando ele entrou... Para mim, ele morreu no dia que eu mandei ele embora para a casa dele. Porque a gente fazia a praça e ele já estava ficando rouco. Que o câncer já tinha tomado aqui a garganta dele. Nesse caso, você sabia que ele estava doente? Sabia. Tá. Não, ele sabia que estava doente. Ele não sabia que estava tão doente. Tá. Ele achava que era um câncer de próstata e tirando fica tudo bem. E não. Já tinha... Espalhado. É. Então, teve um dia que ele chegou. Falei, Golias, você não tem condições de gravar. Você não pode gravar com essa barba. Vai te tratar. Vai te cuidar. Daqui dois, três meses, você volta, cara. E eu sabia que ele não ia voltar. Naquele dia foi que ele morreu para mim. Já começou a sofrer ali. Comecei a sofrer ali. Entendi. E foi muito difícil, porque ele era atleta também, só que ele saltava, saltos ornamentais, de piscina, eu não andava. Então, nós vimos muita coisa em comum. E, nessa época, eu tinha comprado um sítio e eu tinha medo de andar a cavalo. E os meus filhinhos não podiam, não sabiam, tinham três anos, eu queria que eles soubessem que eu tinha medo de cavalo. Então, eu entrei na Ípica para aprender a andar a cavalo. E, na volta, eu passava na esquina da casa do Golias. E eu vinha com aquela roupa, 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 com aquela roupa. E eu ia tomar banho em casa. Um dia eu parei, né? Foi um dia terrível. Para dar um abraço nele. Quando eu fui embora, eu parei o carro e comecei a chorar, que eu me culpei de eu não estar doente junto com ele. Caralho! Tamanha amizade de vocês. É. Falei, porra, por que ele sozinho agora, né? E o que eu fiz para ele? Porque ele tinha muito orgulho, no bom sentido. Eu era diretor da demissora na época. Aí, eu fui falar com o Silvio. Silvio, o negócio é o seguinte. O Golias está assim, 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 assim. Vamos dar um contrato para ele. Vamos dar um belo de aumento para ele, que você sabe que ele não vai receber. Só para ele ficar contente. Aí, o que eu fiz para o Golias também aceitar o salário? Ele falava, como é que eu vou ganhar se eu não estou trabalhando? Falei, já comigo. As roupas do programa eram minhas. São minhas. E eu guardo muito, eu tenho muita roupa. Então, por exemplo, eu pegava um quadro do Golias, quando ele estava bem, pegava aquela roupa e gravava o programa atual. E colocava na edição, botava o quadro dele. Então, o público não sabia que ele já estava sem falar, que ele já estava internado, já inconsciente. E, nesse tempo, entrou dinheiro para a mulher dele. Ele não era casado, não vivia com a mulher, eram muito amigos. E ele morreu achando que realmente ele estava com o tremendo de um salário que ele tinha. E isso foi uma coisa assim que, para mim, doeu. Porque eu fui o dono do defunto. Porque a família pediu que eu desse as entrevistas, que eu falasse pela família. E eu estava falando do meu melhor amigo, cara. Que momento. Horrível. Você não pode imaginar. Esse eu sofri mesmo. Entendi. Os outros, claro. Não é que você não sofre, mas é que esse era o teu amigo, cara. Eu tinha 18 anos, ele tinha 24. E, além de tudo, você não pode viver seu momento de luto porque você estava à frente das decisões. Não, eu tinha que continuar com o programa normal. Eu ia até a UTI, eu ia todo dia. Ele estava incubado. Ele estava incubado. Estava incubado. Como? Eu conversava com ele. Porque dizem que a pessoa ouve alguma coisa. Então, eu contava novidades para ele, falava do programa para ele. Então, foi uma coisa que me doeu muito. Entendi. Muito. E hoje eu sinto muito mais falta do amigo do que do artista. Porque eu tenho grandes comediantes, o programa continuou como era e eu perdi meu amigo. Sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Abertura